Olá, eu sou a Esther, estou no terceiro ano de psicologia e faço parte do projeto há um ano já. E assim, tem sido uma experiência muito rica para mim, porque é essa a primeira vez que eu tenho contato com o paciente na graduação. E assim, eu tenho aprendido muito a escutar e principalmente a ver o paciente como um todo. Não ficar com o olhar viciado dos aspectos psicológicos do paciente, mas ver ele como uma pessoa inserida em uma família, com sua rotina, seus gostos, seus hábitos. E isso tem ampliado muito a minha visão, a minha compreensão da questão humana, enfim, tem ajudado muito na minha formação. Para a gente poder finalizar a questão de depoimento de tutores, tem duas tutoras que tiveram um papel muito especial para a gente, que é a Suzana e a Isana, que foram tutoras do Edgar, essa pessoa que nós estamos homenageando hoje, e que a gente teve, através dele, em 2002, a oportunidade de ter um depoimento ao vivo, lá na USP, junto com a dona Nisse, sobre a esclerose lateral amiotrófica. Então, não poderíamos deixar que elas ficassem de fora. Então, por favor, Isana e Suzana, virem aqui. E a dona Nisse também, né? Bom dia. Meu nome é Isana, eu já estou formada há 30 anos, e estou no projeto doutor desde 2005. E, para mim, vai ficar mais fácil eu ler o que eu escrevi. Fazer parte do projeto doutor, para mim, é uma realização profissional. Durante a minha formação, me interessei em poder trabalhar no alívio do sofrimento de pacientes com doenças progressivas. Desde o início, soube que esse trabalho seria desafiador, uma vez que a doença traz consigo sofrimento físico, psicológico, familiar e social. No entanto, há sofrimentos desnecessários, causados pela falta de acolhimento nos cuidados que os pacientes e seus familiares necessitam. Encontrei no projeto doutor uma forma desafiadora de se trabalhar, ou seja, reconhecer meus limites ao trabalhar com pacientes com ela, fazer parte de uma equipe multidisciplinar e saber que o cuidador e ou familiar também precisa de cuidados. Na Abrela, contribuindo dentro do projeto doutor, encontrei uma relação de confiança e zelo, solidariedade, respeito no trabalho de cada profissional em sua área, no acompanhamento do paciente com ela e um esforço muito grande de cada profissional para a realização de um trabalho eficaz. O paciente é cuidado e tratado como um sujeito que tem dúvidas, medo, sofrimento, angústia, raiva e desespero. Não é fácil receber o diagnóstico de uma doença progressiva e degenerativa. Participar dessa equipe de profissionais que cuidam de paciente, vendo-os nos mais diversos aspectos, bem como os familiares e cuidadores, nos remete a um desafio constante, nos colocando diante da busca de uma melhor qualidade de vida, ajudando-o a sustentar seus medos, fantasias, angústias, valorizando suas emoções, sua subjetividade, sua sensibilidade e, além disso, aprender com cada um de vocês a força no enfrentamento tão difícil como esse. É importante e essencial se ter uma vida com qualidade, independente de sua condição. Viver, palavra pequena, mas grande em todos os seus sentidos e significados. Dois pacientes e a participação nesse projeto me ensinaram muito isso. Mal sabia eu que seria eu a me beneficiar mais com essa experiência, quanta lição de vida, quantas descobertas e aprendizado. Meus valores, meus questionamentos, minha maneira de estar junto com um outro ser humano mudou muito. Foi reabilhada e enriquecida. Infelizmente, nenhum dos dois continuam comigo nessa caminhada. Espero ter conseguido contribuir para o alívio do sofrimento quando eles foram acometidos por essa doença. Eu só tenho a agradecer a oportunidade que tive de estar junto deles e seus familiares e cuidadores. Vocês enriquecem meus tias. Desculpem as falhas. Elas existem. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu sou Suzana, sou psicóloga, formada há 34 anos. Bom, o Antônio, quando me fez o convite para falar aqui um pouquinho da minha experiência no projeto doutor, pediu que eu lesse uma cartinha que eu escrevi para eles. Foi no dia seguinte ao falecimento do Edgar, esse paciente que nós atendemos, filho da dona Nisse, durante 5 anos. Então, eu vou dar uma lindinha. Após mais de 5 anos de atendimento do Edgar, como psicóloga tutora, no convívio com suas dores, medos, alegrias, conquistas, frustrações, projetos, anos, angústias, limitações, esperança, desapontamentos, finalmente, no dia 2 de junho de 2011, após 12 anos de acometimento da esclerose lateral meotrófica, ele agora está livre dela. Nas últimas semanas de atendimento, Suzana e eu sentimos a proximidade de sua partida e tal qual aquele que libera o pássaro da gaiola, sua mãe e nós, suas tutoras, liberamos o Edgar para alçar seu voo de liberdade. De certo doravante, onde quer que ele se encontre, poderá caminhar com leveza, rir e falar com facilidade, encontrar seus familiares queridos como seu pai, como já antevia em sonhos, e sua tão dedicada avó de ir dos tempos. Provavelmente, dentro em breve, se reunirá com seus iguais em afinidade, contando piadas e auxiliando os mais necessitados. Onde quer que esteja, espalhará otimismo e alegria de viver, fé na vida e em Deus, convicto de que com seu amor, esperança, paciência e perseverança, superaremos nossas dificuldades e temores, simplesmente porque viver vale muito a pena. Agradeço ao Edgar pela oportunidade de aprender tanto com ele a amar a vida, e a sua mãe, Dona Nice, pelo exemplo de força e dedicação incansável que durante tantos anos acompanhou seu filho nessa batalha para superar as dificuldades da doença. Fomos sempre recebidas por eles com alegria e carinho. Difícil era nos deixarem ir embora. Sempre havia um prolongamento da prosa. Assim como na melodia do Roberto Carlos, que o Edgar planejou como sua última homenagem para as pessoas queridas ouvirem, nós sabemos, Edgar, que nunca iremos te esquecer. Por fim, agradeço ao Projeto Tutor pela oportunidade de oferecermos nosso trabalho de apoio e sustentação emocional ao paciente que se depara com o diagnóstico de esclerose lateral homeotrófica e a minha amiga Isana, minha dupla na tutoria, pelo companheirismo e amizade que desenvolvemos a partir desse trabalho. Oportunamente, estarei preparada para dar prosseguimento ao trabalho de tutoria que tanto me dá satisfação e aprendizado no convívio com os portadores de ela, seus familiares e cuidadores. E eu atualmente já estou preparada, já estou atendendo os pacientes ambulatórios às quintas-feiras de manhã. Muito obrigada. Bom dia a todos. Agradeço a atenção do convite do doutor Antônio e da doutora Ana. Eu estou nervosíssima aqui, porque ela já falou tudo o que tinha que ser vislado. Entendeu? Então, eu só tenho que agradecer o Projeto Tutor, porque os primeiros da minha casa foi a doutora Antônio e a doutora Ana. Por intermédio deles, eu gostaria de conhecer a Suzana, a Isana e a Abrela, que nos apoiou nesses 12 anos. Antes de tudo isso, toda semana, os sábados, ou domingo, elas não faltaram uma só vez, ou 12 anos, 5 anos que elas tiveram comigo e com ele. Olha, foi que no momento alegria, dedicação. O que, olha, não tem palavras para dizer sobre elas, esse Projeto Tutor, porque só nos deu alegria. Choramos muito juntos, não foi? Assistíamos futebol e a briga era grande. São Paulino, corintiana e palmeirense. Então, a briga era grande. Então, era um momento tão feliz, quando elas estavam, eram duas horas até, como ela falou, de tantas horas, a gente não queria que ela fosse embora, entendeu? Que era tão gostoso. E eu acho que todo mundo que tem a oportunidade de aproveitar o Projeto Tutor, é tão bom, é tão bom que a gente fica bem, durante a semana toda, a gente vai refletir o que elas falaram para a gente e o que nós cedemos a elas também. Então, o Edgar tem um carinho muito grande por eles todos, por todos, a Abrela, a Dra. Cari. Não tem palavras para mim, a dedicação foi demais para ele. E eu me sinto hoje honrada e dedicada ao Projeto Tutor. Quem puder fazer, quem está estudando, como tem uma neta de 15, 16 anos, tem uma outra de 12, a referência é muito grande para ela seguir o caminho delas. Então, é isso. Eu agradeço a todos a atenção. A Suzana, a Ivana, a Dra. Antônia, a Dra. Ana, a Dra. Cari, e a todos os profissionais da área que me ajudaram muito nesses 12 anos. A todos, sem exceção nenhuma, até os porteiros de lá. Todos. Eu me sinto tão feliz, mas tão feliz de estar junto com a Abrela, com todos vocês nesses 12 anos. Eu estou aqui hoje e continuo fazendo a minha parte quando tem a reunião. Então, eu agradeço e que todos sigam o caminho, que Deus encaminhou a nós, tudo esse de bom para a gente viver. E isso que o Edgar falava, viva intensamente hoje, amanhã, não sei. Obrigada. Obrigada. Tenho que falar uma coisa para vocês, Fantástica. O bolo de fubá que essa senhora faz é alucinante. Então, é muito bom. E nós gostaríamos, para poder estar encerrando a nossa apresentação, agradecer a Dra. Nisse, as tutoras que sem elas seria impossível a operacionalização desse projeto. Nós que temos que agradecer a senhora por ter aberto as portas de vossa casa e ter nos recebido lá, desculpe alguma falha, mas como falou a Isana, nós somos humanos e a gente também fala. Nossos agradecimentos a toda a equipe multiprofissional da Abrela. Eu seria muito indelicado de estar citando o nome de cada um, porque eu poderia correr o risco de esquecer de alguém, mas a toda a equipe, e a Abrela em si, a Dra. Cari, que de alguma forma nos abriu espaço para a gente poder estar realizando este projeto que tanto a gente acredita e que tanto a gente realmente cada vez mais tem força dentro dele. Nosso muito obrigado. No começo da palestra, eu comentei com vocês que eu não queria trabalhar com pacientes com esclerose e lateral miotrófica. Eu não trabalho nem um dia com eles. Todos os dias eu tenho um congraçamento fantástico com eles. Eu aprendo muito. E eu fazia uma pergunta. O que faz com que nós nos apaixonemos tanto por essas pessoas? O que faz? Uma doutora, ela é belga, ela apresentou um pôster em 1998 na Alemanha e Munique. E o pôster, está bem na entrada da sala, estava escrito assim, pacientes com esclerose lateral miotrófica. Por que eles são tão belos? Ela não tinha resposta. Anos depois, seis anos depois, ela fez uma continuação do trabalho dela, com ressonância magnética funcional. E ela falava, eles são belos porque eles são belos. E eles são muito belos. Eu acho que nós somos marcados já. Tem certas pessoas que abrem caminhos. Eles abrem caminhos para essa possibilidade. Vejam, profissionais da área da saúde, familiar, guiador, paciente, todos têm um objetivo único. Objetivo de mostrar que nós valemos a pena. Nós valemos a pena. Em relação a isto que vale a pena, gostaria de convidar novamente a Elisabeth. Felice, Bete, Bete, por favor. Bete, comadre, por favor. A Bete é a nossa tocadora. A Dorotin Lulé, aquela pessoa que estava tentando explicar, porque os pacientes são tão belos, é interessante. Eles não só são belos, como eles estão acompanhados de pessoas muito belas, também, que fazem o mundo ser diferente. E eles trazem ao redor dessas pessoas, pessoas tão belas, também, como a Bete. Ela faz um trabalho voluntário, não só na neuromuscular, mas em outros locais também, mostrando a sua arte, trazendo a sua arte. Uma arte linda. Claro, a arte da música. Quando se fala em linguagem, não tenho dúvida, a linguagem é derivada da música. Ela que faz com que nós falemos. Ela que faz com que nós entendamos a língua de Deus. Por favor, Bete. E ela escolheu uma música agora. Nós vamos fazer um exercício. Enquanto ela estiver tocando essa música, por gentileza, nós vamos fechar os olhos, nós vamos imaginar. Vocês se imaginem. E façam a história de vocês. Faz a história de vocês começando lá na fertilização. E depois no útero da mamãe. E vão crescendo com essa história. E até chegar neste momento. E eu estou dizendo, não chegar neste momento. Chegar no momento de Deus. Vamos fazer esse exercício. nós estamos sendo criados agora. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL